Comunicação e autodefesa. Esse foi o papo que eu consegui trocar com a galera lá na formação de construtores e defensores do territórios organizado pela Teia dos Povos lá no assentamento Terra Vista. Bom gente, eu sou o Marcos Morcego, comunicador político, podcaster, faço live, a gente trabalha com muitas leituras e discussões, com livros mesmo e tudo isso mais. E essa viagem só foi possível graças ao apoio de vocês e ajuda de vocês, mas vamos trocar um pouco da ideia aqui sobre a questão da comunicação e da autodefesa? O tema que acabou surgindo ali no meio desse debate, tanto pela minha área de comunicação política, quanto pela questão de autodefesa, né? Se a gente lembrar o que está acontecendo no território da Bahia, uma situação complicada, muito difícil, mas se a gente lembrar também que esse estado de guerra é uma constância desde a colonização. Então a gente meio que está sempre, sempre tendo que estar alerta. E aí, dentro dessas discussões, foi interessante refletir sobre a questão da comunicação e o que é a comunicação, né? O comunicador político, ele é um agitador e um propagandista, né? Por exemplo. Mas ele não é a única pessoa que faz comunicação. A questão, por exemplo, da segurança dos nossos territórios tem que girar em cima da comunicação, tanto interna, para a gente entender as informações, quanto externa, para observar o que está acontecendo fora. Mas também faz parte da comunicação o que a gente tem que trabalhar com as organizações, movimentos e partidos, da questão de como a gente age, por exemplo, internamente nas resoluções de conflitos, nas formações de acordo, ou, por exemplo, inclusive nas formações políticas que acontecem, nas formações técnicas em tudo isso. A comunicação, ela acaba sendo um elemento central nisso. E a gente estava pensando lá, muito numa questão de segurança. E abrindo para a reflexão, tá? Não foi uma formação, até porque, de novo, a gente não estava já querendo trazer as soluções, mas a gente estava querendo abrir a discussão, e eu deixo ela aberta aqui, né? Mas como a gente pensa, por exemplo, numa superação das redes sociais, tendo em vista o monopólio delas, né? Ou até em uma outra internet, uma internet que seja apenas ferramenta e não seja algo que engula a gente cotidianamente. Enfim, começamos a refletir sobre vários desses assuntos. De pensar a comunicação taticamente, pensar no agora, como a nossa organização vai lidar com a comunicação. Mas também pensar estrategicamente, como a gente supera, e falando principalmente alguém que está na cidade, né? Despeitorializado, uma sociedade em que várias das palavras acabaram prendendo sentido. Não em todos os lugares, né? É importante citar isso, mas as palavras dentro do sistema capitalista, elas tendem a se tornar cada vez mais vazias, tudo tende a se tornar consumo. Então, como a gente supera, desde o jeito que a gente fala, mas até o conteúdo que a gente produz. E foram várias das reflexões que me levaram a estar lá no território, dando essa formação, mas também que me trouxeram muitos questionamentos de volta pra casa. De como a gente organiza as pessoas, sejam elas organizadas, sejam elas querendo se organizar, ou seja o nosso próprio papel de trazer organicamente a galera pro movimento, pras lutas, né? Pra entenderem o que está rolando e por que a gente está nessas batalhas. E, enfim, continuo sem respostas, né? Mas eu queria trazer um pouco, e é isso que eu acho que eu posso apresentar pra vocês, o que foi discutido lá, tá? Mas também um papo, né? Se a gente fala sobre autodefesa, principalmente voltado pra questão das nossas seguranças, então a própria segurança digital e tudo isso. Esse vídeo aqui é mais pra apresentar um pouco do que rolou lá e, enfim, trazer essa discussão aqui pra gente lembrar que ela tem que estar muito presente, tá bom? Bom, galera, e é claro, isso não seria possível sem o apoio de vocês. Então não deixem de apoiar a Caverna do Morcego porque é ela que garante a gente continuar estando nessas formações, estando nesses espaços, que a gente consiga aceitar mais convites, então a gente tem nosso apoio coletivo, tá bom? Obrigadão, é nóis, até a próxima. Obrigado. Obrigado.